O que você faria se existisse um serviço de limpeza que para o ter você não precisa se deslocar? Certamente que agarrava num clique. Chegou a H&M Plin. Com técnicos altamente qualificados para garantir a sua satisfação, oferecemos os seguintes serviços. Limpeza de escritórios, limpeza de residências, limpeza de edifícios post-construção, lavagem de reservatórios de água, lavagem de sofás, tapetes, fumigação, deserratização, recolha de lixo, limpeza de vidros de edifício de acesso com alpinistas, capinagem e muito mais. Usamos produtos top de linha. Contacte-nos pelo 8466-83558 ou pelo 845133330. H&M Clean. Qualidade é o preço que você concorda. Beleza, pessoal? O que você vai ver hoje é verdade, não é mentira. No passado, eu quando mostrei certas verdades que aconteceram com as obras do Mr. Ball, muitos pararam de longe, começaram a me atirar pedras, chamaram-me de invejoso, mas estava lá a verdade. Eu não sei como é que não conseguiram enxergar a realidade, mas o facto é que a maior parte das pessoas discordou e disse, eu estava com inveja. Mas eu disse, houve cópia, aqui está a coisa original e aqui está a coisa não original. Então, as pessoas simplesmente correram para defender. Eu não digo ser errado, defender aquilo que nós gostamos. É certo sim, mas o mais certo é percebermos o que é que aquilo que nós defendemos está a fazer. Se não estiver a fazer a coisa certa, nós temos que ter a capacidade, coragem o suficiente para dizer aquele que nós gostamos. Senhor, que nós te gostamos. Já não estás a fazer as cenas do jeito que nós te conhecemos. O que está a acontecer é que El Puto, El Puto para mim, eu não conheço um produtor jovem melhor que El Puto, não conheço. Ele do jeito que faz as cenas é topissimamente. Então, o que El Puto fez foi há quantas semanas? Foi há duas semanas, ele decidiu criar uma instrumental com base numa instrumental de dono. A instrumental copiada, se tu fores agora, eu não vou colocar nada aqui por causa da questão de direitos de autor. Música americana tem dessas e depois cria essas ceninhas todas. Eu não quero perder a monetização deste vídeo por causa disso. Então, simplesmente vou dizer, visita a página do El Puto para poder ver. O vídeo foi postado há duas semanas e o título é este que vês aqui que vem. Se pudesse, se vocês pudessem dar um título a este beat, música, qual seria? Há duas semanas. Então, vão para lá, vão ouvir. E vão para o YouTube agora, escrever Augusto, vou colocar Augusto Alcina, porque é assim que eu chamo em português. Augusto Agast, Augusto Agis, tá bom. Auguste Alcina, ride or die. Escuta a instrumental e depois vai escutar essa cena que El Puto está a produzir ou produziu. Eu não sei com que propósito ele produziu. Provavelmente seja com o propósito de dar alguém da Semblad cantar e tal. Agora, se for com o propósito de, talvez, promover algum concurso com base nessas instrumentais, já que ele promove concursos de música, essas cenas todas, é nice. Agora, se for para constar nos álbuns de alguém, de um dos seus artistas... Ah, eu acho que tem que se rever um bocadinho aqui, John. Aqui, a cópia está clara. Não é aquela coisa de tu levar simplesmente dois sons do som anterior e depois colocar ali e criar, colocar um bocadinho de pimenta. Não. Aqui foi levar a coisa, dá muito tempo, organizar essa mesma coisa e tocar hoje. E dá para notar todas as cenas. Percebemos essa cena e El Puto. O mundo já não está a dormir como estava antes. Com a internet, hoje, nós conseguimos encontrar coisas, conseguimos juntar isto, relacionar isto ou aquilo. Então, se é que era teu projeto este, pegar instrumentais dá muito tempo, ressuscitar eles. Para depois usar como instrumentais que pertencem a ti. Acho que devemos mudar de conceito. Mas, se for para promover alguma ceninha e tal, ou o dono da música te pediu, vai em frente. Se estiveres a ver este vídeo, simplesmente não me venha golar assim, tipo... Ei, tu és big, irmão. Não me venha golar e tal. Simplesmente compreenda que nós já descobrimos essa cena. E, seja qual tenha que ser o seu objetivo, tenta lá ser autêntico, bro. Tenta lá ser autêntico, tu és nice, tu és... Tu és, entende? Então, é exatamente essa cena. Agora, para ver se estou ou não a falar mentira, veja aqui a fotografia. Se for pesquisar, pesquisa por isto. Essa é a parte em que tu vais ao output e encontras essa cena. Então, depois vais ao YouTube, pesquisas por isto. Gostou deste vídeo, beleza, minha pessoa? Eu espero que sim tenha gostado. Caso tenha gostado dele, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda esta novidade para todos os seus amigos. Não se esqueça, aqui embaixo tem toda a informação de todas as coisas que eu coloquei aqui. Que seja publicidade ou qualquer coisa que possa ser. Para você tudo e vemos-nos no próximo vídeo. Um beijão. Chupa.